Oração para renascer em Deus Renasci agora, renasci em Deus Sou agora um filho de Deus perfeito O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus A vida de Deus é a minha vida Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico E jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer Renasci agora, renasci no amor de Deus Por isso estou preenchido pelo amor de Deus As antigas tristezas, as antigas mágoas Os antigos rancores e os antigos ódios Ficaram no passado Já não me entristeço Não me magoo Não me rancorizo nem odeio Abençoo tudo e envio pensamentos de amor A todas as pessoas Renasci agora, renasci em Deus Este sendo o todo de tudo É o pai de todos os seres viventes E de todas as coisas existentes Todos os seres viventes são irmãos perante Deus E por isso não posso deixar de amá-los Porque amo a todos os seres Estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente De modo a tornar-me mais feliz Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Sejam todos bem-vindos Bem-vindas A mais um programa da Sei Tionoye Aqui no canal do Youtube Todas as quintas-feiras Às 14h e às 20h Nós temos então Atividades programadas Pela Superintendência das Atividades dos Educadores Muito obrigado A todos que nos acompanham A todos que nos seguem Hoje nós teremos uma atividade bastante especial Vamos fazer uma entrevista com o nosso amigo Preletor da Sede Internacional Mário Gabriel França Silva Muito obrigado Muito obrigado Preletor Luiz Muito obrigado pelo convite Muito obrigado também a todos aqueles que estão Sempre acompanhando o programa da Sei Tionoye E dou ainda umas boas-vindas Especial para aquele que está pela primeira vez Assistindo o programa da Sei Tionoye Muito obrigado Que bom, que bom, Preletor É uma alegria muito grande Ter o senhor aqui conosco Hoje nós vamos então Bater um papo aqui com o nosso amigo Preletor Mário Gabriel Com um tema bastante importante Que é a educação financeira Para as crianças e os adolescentes Então queria começar, Preletor Ouvindo um pouquinho da sua experiência aí O quanto que esse assunto é importante para nós Sobretudo nos dias atuais Bom, esse assunto é extremamente importante Eu estava há pouco tempo Estava vendo algumas pesquisas feitas pelo IBGE E eu fiquei bastante surpreso Quando uma dessas pesquisas Esses análises que eles fazem periodicamente Chegou à conclusão que somente em torno de 30% dos brasileiros Façam algum tipo de planejamento Cuidam das suas economias E ainda, olha, 30% É uma coisa muito pouca É muito pequena E nem esses 30% Não quer dizer que todos eles façam direito Mais ou menos a metade Os 50% dos 30% Eles têm um acompanhamento Um controle bem adequado Bom Tudo aquilo que nós aprendemos Na nossa infância Ela se torna a base Para uma idade adulta Se não há uma mudança No nosso comportamento Na nossa forma de ver Nesse molde mental Nós vamos levar Essa educação econômica, financeira Para o resto da nossa vida Então, é necessário que nós Pais Ou mesmo se você não é pai Ou é um tio Ou é o avô da criança Mas aí já é pai Saiba lidar De forma harmoniosa e correta Na hora de você educar os filhos Educar as crianças De como ela pode administrar as suas economias Eu A minha mãe Ela foi sempre Muito sábia Com tudo isso Então, algumas coisas Que eu falo Elas estão baseadas Naquilo que eu aprendi Na minha infância Que ficou muito Gravado Muito gravado Muito gravado Então, uma criança A gente fala na sentinoninha Que é uma terra muito fértil Se ela se educa Vendo os pais Ou direta ou indiretamente Vendo que não há um controle Correto das suas economias Ela vai crescer desse jeito Ela vai pensar Que é assim que se faz E, lógico Tudo aquilo que é feito De forma desorganizada As consequências Elas não são boas Para o futuro Verdade Eu estava ouvindo você falar Pro leitor E eu me lembrei Que esse ano Em maio No mês que Comemora-se O dia das mães Eu assisti Uma entrevista Que um repórter Fez com uma senhora Uma entrevista Muito curta Assim Mas muito legal O repórter Está entrevistando Essa senhora Ela tem oito filhos E para os dias de hoje Oito filhos Não é muito comum E ele Batendo um papo Com ela E para encerrar A entrevista Ele pergunta Para ela assim Senhora É difícil Criar oito filhos E a resposta dela Foi fantástica Ela disse assim Senhor Criar oito filhos Não é difícil O difícil é educá-los Exatamente Olha que sabedoria Muito sabedoria Uma sabedoria Incrível De fato A educação Claro que os pais Sempre querem Que o filho Aprenda do melhor E que nós imaginamos Você tem um adolescente Eu tenho um adolescente Também em casa Quantas vezes Até agora Eu fico pensando Nossa Imagino A minha filha No futuro Realizada Feliz E lidando Olha Educação econômica Educação financeira Não se trata De ficar rico É você ter um equilíbrio Tudo na vida Você tem que ter um equilíbrio No momento que Alguma coisa Está descompensada Vai faltar de um outro lado Então você pode ser Um excelente profissional Mas se você não tem Um equilíbrio financeiro Um controle adequado Das suas economias Parece que sempre Está faltando Nós devemos ensinar Que é o homem Que comanda Que é o ser humano Que comanda o dinheiro É o ser humano Que comanda esse mundo material E não o contrário Então quando você vê Que há muito sofrimento Porque as pessoas Não conseguem Ou tem o dinheiro Ou o recurso financeiro Como uma Se eu tenho Eu sou feliz Se eu não tenho Eu não sou feliz A pessoa está deixando-se levar Pensando que Que o valor está aí Que o valor está no dinheiro Que o valor está em quanto Que ele tem E faz da vida dela Uma procura constante Para ter recursos Sem abundância E não é desse jeito Eu Eu agradeço muito Pelo fato De ter conhecido A Sete Onoia É verdade Muito daquilo que eu faço Ou até Esses exemplos Que vamos dar Eles estão Meio que mesclados Assim Com o ensinamento Sim Porque eu procuro Fazer do ensinamento O meu cotidiano O meu dia a dia Não tem como Aqui eu sou Sete Onoia Aqui eu não sou Sete Onoia Mas também Eles estão Dentro de uma De uma ideia Aí já mais acadêmica Só administradora De empresas E eu procuro Sempre estar aí Antenando E estudar Mas Porque é algo Que eu gosto Eu me realizo Bastante Com essa formação Bom Mas Se eu não fosse Sete Onoia É verdade Não quer dizer Que Olha Não ser Sete Onoia Já Está Definido Que essa pessoa Não vai ser feliz Na vida Não Mas Eu sou feliz Porque eu sou Sete Onoia Então O conhecimento A espiritualidade Ela te dá um ganho Gigantesco Se você quer Se destacar Como um profissional Aplica a espiritualidade No teu dia a dia Que você vai ver O ganho Que você vai ter Legal Isso é um ponto Muito importante As pessoas saberem Não é somente Conhecimento teórico Acadêmico Se você une As duas coisas Aí Pode ficar muito feliz Tranquilo Que legal Que legal Bom Nós vamos então No programa de hoje Nessa entrevista Nesse bate-papo Na verdade Dar algumas dicas Para os pais Para os educadores Que nos acompanham Nesse momento Em relação A educação financeira Das crianças Então a gente queria pedir Você que nos acompanha Você que é educador Você que é pai Deixe para a gente Aí no chat A sua experiência Em relação ao tema Que a gente está discutindo aqui Preleitor Eu queria então Começar Antes de entrar Propriamente dita Nas dicas Que são dez Que você falasse Um pouquinho Para nós Da sua graduação O que você estudou O que você está estudando Eu sou graduado Em administração De empresas Estou Pós-graduando Atualmente Estou pós-graduando Também em gestão De negócios Olha que Bom Meus planos Vão além disso Estava comentando contigo Que eu pretendo Já no ano que vem Iniciar um mestrado Na área E tenho essa formação E como eu mencionei anteriormente Eu sou muito feliz Nessa profissão Embora eu me considere Um religioso Eu sou um religioso Mas eu sou graduado Em administração De empresas Que ótimo Que ótimo Bom Fico muito feliz De saber que Você tem interesses Em continuar estudando Porque o estudo Ele abre muitas fronteiras A gente Estando em contato Com a academia Com os estudos Os nossos horizontes Vão sempre Se abrindo Bom Então nós vamos Iniciar aí Passar para vocês Essas dez dicas Vocês inclusive Vão ter oportunidade De ouvir o Proletor Mário Gabriel Falando Que são dicas Muito simples Mas que trazem Um impacto Bastante grande Na vida Dos nossos filhos Adolescentes E principalmente As nossas crianças Bom A primeira dica Vamos revelando aí Para o leitor A primeira dica é Use um frasco De preferência Transparente Para guardar O dinheiro Então Bom Isso é uma das coisas Que eu aprendi Da minha infância Bom Sinceramente Eu não me lembro Se a minha mãe Falava Se usa um frasco Transparente Mas que ela me ensinava A guardar recursos Sim Então eu sempre tive Essa Esse hábito De guardar Com a Seichonui Eu passei a dar mais valor Esse é um ponto importante Mas eu sempre tive O hábito de guardar Agora por que um frasco transparente Pode ser um cofrinho transparente Porque a criança Ela precisa ver Ela precisa ir acompanhando Então se você Ah mas eu não tenho Um frasco transparente Não Tudo bem Mas a moral daqui Da ideia É Saber Que é importante Guardar O Poupar O guardar Jamais Ele pode ser Com a mentalidade Porque um dia Pode faltar Embora você vai ouvir Em muitos lugares A reserva É importante você ter Uma reserva financeira Porque quem sabe Que vai acontecer Bom Aí que está o diferencial Sim Da Seichonui Porque Se você fizer Desse jeito Com essa mentalidade Um dia De fato ele vai faltar Agora se você coloca A criança Ela está vendo Que os pais Eles estão poupando O recurso Ela já vai crescer Com a ideia De que aquilo Está sobrando Que o recurso Ele está aí E ele pode Embora Muitas vezes Ele não sabe Quanto isso vale Mas se ele está vendo Que Não sei se dia a dia Ou de tempo em tempo Vai lá Algumas moedinhas Umas notas Ele vai ver Ele vai acompanhar E ele vai criar Estímulo Em poupar Sim Ele vai Esse aqui é o X da questão Se você Coloca tudo isso Num frasco transparente Num confrinho transparente Ele vai estar enxergando Então eu creio que é muito comum Talvez muitas pessoas Devem ter Já devem ter feito isso Mas eu me lembro Da minha infância Como eu gostava De fazer isso E quando eu comecei A trabalhar Comecei a trabalhar Na adolescência Eu continuei Com essa prática Até porque Também naquela época Abri uma conta bancária Não era assim E na época Até menor de idade Também Mas mesmo depois Maior de idade Eu fui ter uma conta bancária Muito tempo depois Então a conta bancária Não estava nos planos Então guardar o recurso E ver que ele está aumentando Aumentando Vai criar esse estímulo Para a criança E ela vai continuar isso Ao longo da sua vida Nas minhas Na minha forma De organizar O meu orçamento pessoal O primeiro que está na lista É a minha contribuição Com a Sei Tionoye Eu coloco lá O meu orçamento pessoal As entradas As saídas E na saída É o meu aporte Da missão sagrada É aquilo que eu estou oferecendo Que é um outro item Que depois vai vir Vai vir Esse espírito de doação Empatia Mas o primeiro Eu coloco isso E eu coloco também O quanto que eu vou poupar Sempre já fica Meio que definido Isso Quanto que eu vou poupar Então ele faz parte Dos Entre aspas Dos gastos Que eu não gosto De falar gasto Gosto de falar de investimento Investimento É um investimento Qualquer coisa que você faz É um investimento Então imagina só Uma criança Que Tudo aquilo que você mostrar Ensinar para ele Vai ser O real Ele vai tomar isso Como verdadeiro Imagina só uma criança Que ele é acostumado A ver Que os pais Eles poupam recursos E essa poupança Ela vai servir Para outros Conquistas Futuras E essas conquistas Podem ser Inúmeras Tem uma viagem Uma conquista O bem estar Que aquilo vai te trazer Enfim Então para a cabecinha Da criança Que ela se educa demais Com o exemplo das coisas Ver que Todos os dias Só de tempo em tempo Não interessa quanto Uma vez por mês E não interessa o valor Em si Mais A quantidade Mas que está sendo aportado Que isso está aumentando Ele vai te dar Uma sensação De bem estar De segurança Muito grande Que ótimo Um pouco do que Você falou aí Para o letor Talvez já entrou Naturalmente Na segunda dica Que tem muito a ver Com a educação da vida Que é o De exemplo Então acho que É a segunda dica Perdão Falei sem o microfone A segunda dica É de exemplo Tem alguns estudos Ligados aí A aprendizagem Que comprovam Cientificamente Que o exemplo Ou aquilo que você faz Que você pratica É bom também Voltando um pouquinho Na anterior Que você Dê oportunidade Que a criança Coloque o dinheiro Porque aí ele vai praticar Aquilo que ele está sendo ensinado Então O exemplo é fundamental Se você tem Uma boa educação Financeira Se você é uma pessoa Extremamente organizada Deixa a criança ver Como é que faz Mostra Lógico De forma lúdica Para a criança Ela está ainda Se formando Mostre para ela Como se faz Mostre que Papai e a mamãe Elas anotam No papel Ou tem Uma planilha Em Excel E eles vão Levando O controle Para que As coisas Para que os gastos Investimentos Ao longo do mês Não saiam Do controle Isso é importante Então a criança Ver Embora ela não vai Entender muito Como faz Mas ela vai Perceber Que há um controle Que há uma organização Ótimo E de maneira E de maneira Novamente Lúdica Você vai ensinar Para ele Isso Como que ele pode Ir Controlando Os seus recursos O exemplo Não sei Definir em porcentagem Mas 70 80% Daquilo que nós Que você pode ensinar Para os seus filhos Está no seu exemplo Exemplo Maravilha Bom A terceira dica É bem importante Diz assim Nunca se queixe Ao pagar as contas Principalmente Perto das crianças Jamais Você se deve Queixar Ainda mais Quando os seus filhos Estão perto É perto de você Você vai comprar Alguma coisa Poxa Como é sagrasável A pessoa Vai comprar Pergunta o preço O preço está caro Lógico Você Eu diria que Meio que por obrigação Você tem que fazer Uma pesquisa Você quer comprar Alguma coisa E você vai medir O valor Disso aí Bom E aquilo lá Que eu quero comprar Ele vale De fato O preço Que está sendo Cobrado Vale E o valor Também é relativo Porque o valor É algo Que vai muito Naquilo que eu dou Mas se você acha Que o valor Está acima Ou caro Como a gente fala Não se queija Você não é obrigado A comprar Se você já adquiriu Essa conta Pior ainda Aí que você não tem Que se queijar Você deveria ter Talvez Dado uma olhadinha Antes No seu orçamento Para saber Se aquela continha Entrava no seu bolso Então Queixar O espírito de queija É o pior que tem Quando nós falamos Em prosperidade Porque ele afasta De nós As bênçãos Da prosperidade Então Não se queije Mais ainda Se a criança Está por perto Mais ainda Porque ela vai Ela vai Despertar O sentimento De que Parece que Não é a minha Obrigação Pagar Aquilo lá O que as pessoas Sempre estão querendo Ter um ganho Em cima de mim Eu tenho aí Uma Não é uma preocupação Mas um esforço Com a minha esposa também A minha filha adolescente Ela vê Toda a crise política Que nós temos No Brasil Que vamos ser sinceros Que já é meio que crônico E nessa época Os problemas da pandemia Parece que deram Potencializou Deram uma pitada a mais Nessa crise Então Ela Ela Já tem Lamentavelmente A ideia Que pode ser tirada Sim Mas De que Político não serve Político não presta Alguns conceitos Alguns conceitos E E Isso lógico Claro que As crianças Nós todos Temos influência De muitas Não somente Da vida no lar Mas externo também Então imagine Só se a criança Se educa Vendo os pais Se queijando Porque tem que pagar Conta Se você pagou Se você está pagando Aliás Se você tem conta Você tem que agradecer Por esse fato Então Jamais Faça uma crítica Na hora de pagar Principalmente Se a responsabilidade É sua Por que você adquiriu Por que você contratou Aquele serviço Talvez não seja Talvez não foi O momento adequado Talvez o melhor Eu gosto Eu gosto Eu não sou contra Pagar parcelado Mas eu gosto De pagar a vista Sim Eu gosto De pagar a vista Então eu prefiro Juntar o dinheiro Para pagar a vista E não é para Pichinchar Nada disso Claro que Se te dá Se o mercado Se o comércio Ele te dá Essa opção Por que não Mas Eu gosto Eu gosto De fazer isso Imaginem só Se eu compro Parcelado E todas as vezes Que vem a fatura Em casa Poxa Olha só Esse dinheiro Poxa Então Você vai educar A criança Com esse pensamento De até No futuro Não pagar Claro Então Um ponto muito importante A queixa em casa Que ela não deve existir E eu também Fiquei pensando aqui Um pouquinho Enquanto ouvia A queixa Ela vai na mão contrária Da gratidão Então por exemplo Você se queixa A queixa de hoje Que é uma bobagemzinha A queixa de amanhã Somada com a de hoje Então Quando você vê A gente está indo Na mão contrária Do sentimento de gratidão Olha Vamos falar assim Bem diretamente Do que é prosperidade E dinheiro Sim Prosperidade Ela vai A prosperidade Material Ela vai vir Na mesma proporção Do amor Que você dedica Ao próximo A prosperidade Ou a riqueza A riqueza Ela tem que gerar riqueza Então a riqueza É aquela capacidade O seu potencial De multiplicar Mas de forma Que faça com que Os outros também Sejam felizes Então Se eu sou Dono de um comércio Se eu sou empregado De um comércio Eu tenho que pensar assim O que que eu vou oferecer Para o consumidor Que traga satisfação Para ele Então a prosperidade É esse sentimento De amor Que eu ofereço E aquilo que abre as portas De tudo isso É o sentimento de gratidão Porque quando você agradece Você reconhece Que você já tem Ao contrário da queja Isso Quando você se queja Você está reconhecendo O que não tem E está fechando as portas E está fechando as portas Então imagine só uma criança Que já fechou as portas De uma criança Porque ela entendeu Que eu tenho que me quejar Que é um roubo Que é um absurdo Não Então o sentimento De gratidão Ele é fundamental Até de preferência Talvez Seja bom Que ao pagar as contas Você agradeça E deixe com que ela Veja que você está agradecendo Obrigado Bom A quarta dica Já estamos aí Na quarta dica Mostre para as crianças Que as coisas custam dinheiro Estava conversando Com o letor Gabriel Antes de começar a entrevista Que nesse item Mostre para as crianças Que as coisas custam dinheiro Eu estava contando para ele Que eu e o Vitor Nosso filho A gente durante um bom período A gente cortava o cabelo Com o mesmo cabeleireiro Então eu marcava um dia Íamos nós dois Ele já cortava o cabelo dos dois E um belo dia O Vitor acho que devia ter uns sete Oito anos Ele assim Papai me compra alguma coisa Nem lembro o que que era E naquele final de semana A gente ia cortar o cabelo E eu disse para ele assim Filho Se eu comprar o que você está me pedindo Vai desenterar o dinheiro Para eu pagar o corte do nosso cabelo Qual foi a pergunta dele? Mas ele cobra? Aí eu falei Não Ele cobra É a profissão dele E o que que eu também me lembrei Com a pergunta do Vitor É que Depois que ele cortava o nosso cabelo A gente ficava batendo um papo Falando sobre coisas De política De educação Os assuntos diversos E enquanto a gente estava batendo esse papo Eu fazia a contribuição Do pagamento do corte dos cabelos Enquanto o Vitor estava brincando Com alguma coisa no chão Ali por volta E ele nunca tinha feito isso Que está aqui nesse quarto item Que era ver com os olhos dele Eu entregando o dinheiro Ou passando o cartão Enfim É sim Exatamente Isso é muito importante Que a criança entenda Que há um valor Que existe um valor monetário Bom Não sei quantos anos Que nós utilizamos Esse mecanismo de troca Ou seja Pagamento através do valor monetário Mas antes Você era talvez Trocando um produto Uma galinha Por Sei lá Meia dúzia de ovo Não sei meia dúzia É muito pouco Trocar a galinha Por meia dúzia de ovo Aí não é bom negócio não Mas Era uma troca Que existia E essa é uma forma Extremamente adequada Pelo menos Na sociedade Que estamos vivendo Agora É uma forma Que Praticamente Em todos Os lugares Se utiliza Esse mecanismo Onde você contribui Onde você paga A criança Ela tem que entender Que o cabeleireiro Ele está cobrando isso Porque ele tem custo Isso Ele tem custo Ele tem custo da água Ele tem custo da luz Ele tem custo dos salários Enfim Ele tem uma série de custos Impostos Ele tem custo Esse é um outro detalhe Também Um tempo atrás A gente estava ensinando A nossa filha Anos atrás Sobre o imposto Então olha só Como a criança Se você não ensina direito Ela vai crescer Com a ideia De que Mas por que Que estão me cobrando Imposto Imposto Você tem que pagar Nós vivemos Numa sociedade Então E esse imposto Você pode Eu já sei O que você deve estar pensando Mas Cadê o dinheiro Onde que está indo o dinheiro Bom Essas são outras questões Mas o governo O município Ele precisa de recursos Para Dar esse bem estar Para a sua população Bom Então tem custo Então as coisas valem A criança Ela precisa entender Que as coisas Têm um valor E esse valor Ele vai Na realidade Se eu compro alguma coisa Eu vou estar abrindo mão de outra Então ele vai Fazer escolha Essa palavra que fugiu A escolha O poder da escolha E nós estamos Constantemente escolhendo Então quando você Para e pensa E mede o valor Das coisas Vale a pena Cortar o cabelo Bom O cabelo É uma coisa Que vai crescer Então E que talvez Eu não esteja aí Com aparência Como Eu gostaria De estar Então talvez Vale a pena Melhor eu cortar o cabelo Agora E eu vou guardar Recurso Para aquele doce Para aquele brinquedo Para aquele caderno Ou o que for No futuro Mas as coisas Eles valem Eles tem um valor E quando você Mostra que isso tem um valor Você está mostrando Para a criança Que ele precisa Escolher Entendi Aí que uma coisa Muito importante E não é porque se tenha Que ele vai escolher tudo Quando digo assim Porque se tenha O recurso O valor Claro Ele vai ter que escolher Vai ter que colocar Nessa balança E nós Todos os dias Estamos fazendo Algum tipo de escolha Aliás Nós fazemos Várias escolhas Na nossa vida Então você já vai ensinar Desde cedinho O poder da escolha Isso é muito bom Muito legal Quinta dica Se for dar Uma mesada Para a criança De preferência Que seja A partir dos sete Ou oito anos De idade Bom Isso é mais Está relacionado A maturidade Da criança Então eu tenho Uma previdência Privada Para minha filha Já há muito tempo O dinheiro Ele não Entrega para ela Entrega para o banco Mas Se você Dá dinheiro Para a criança Muito cedo Ela não vai entender Você precisa ter Ela precisa ter Um pouquinho mais De maturidade Porque uma vez Que você dá Uma mensada Sabe que nos países Da América Latina Eu não encontrei Nenhum termo Para traduzir Mensada Eu acho que Se eu falar isso Para eles Uma mensada Mas aqui No Brasil É muito comum Falar mensada E me desculpe A minha ignorância Mas eu não sei De onde que vem Esse termo Mensada Mas Se você dá Para ela Abaixo de sete Anos É provável Que ela não vai saber Aprender Ela não vai aprender Muito Com aquela ação De dar Um dinheiro Porque aí está Quando você entrega Um dinheiro Para a criança Você vai ensinar A ela Como administrar Então dependendo Da idade Dessa criança Dependendo Tudo é relativo E aquilo lá Pode ser Você não vai estar Ensinando Como ela pode Administrar Aquele recurso Ótimo Perfeito Sexta dica É Ensine As crianças O valor Das coisas Isso Eu achei Fantástico Bom Exatamente É O valor Das coisas É um pouquinho Diferente Do valor Financeiro Tudo tem Valor Tudo tem Valor Esse programa Aqui ele tem Um valor E que valor Ele representa Para você Bom A nossa intenção É levar A você O ensinamento O conhecimento Então ele pode Se tornar Um valor Muito Muito Importante Em nossa vida Porque ele vai Te dar Um ganho Num momento E um ganho Futuro Então você tem Que ensinar A criança Que as coisas Elas tem Por detrás De um produto Do que for Ela tem um valor Ele representa Um valor Aquilo lá Uma TV Para mim Ela pode ser Ela tem um valor Fundamental Porque eu gosto De assistir TV Para outros Talvez não tenha Esse valor Então olha só Nós estamos Entrando Numa época Que eu apelidei Doando Eu falei assim Que eu estou Pós-graduando Por que Por que Falando doando Porque é muito Importante Para um profissional Que ele esteja Sempre aprendendo Alguma coisa Sempre esteja Cursando alguma coisa Fazendo um curso Não há Não há um término Para isso Talvez Anos atrás Anos atrás A pessoa Ela chegava A ter um determinado Nível de aprendizado E para ela Já não era Mais necessário Porque talvez Faltou uma referência Ou faltou um incentivo Ou ela mesma Achou que não era Mais necessário Mas se você Quiser crescer Ainda mais Na sua profissão Esse ano Ele vai ser eternamente Ou seja Aprender Sempre Então Que valor tem isso? Para mim O aprender O conhecer Ele tem um valor Gigante Fundamental Você vai adquirir Conhecimento Agora não adquirir O conhecimento Para ter conhecimento Adquirir o conhecimento Para externar Esse conhecimento Você tem que tornar O seu conhecimento Explícito Você tem que Em exemplos Sem ações Todas elas Que beneficiem De alguma forma O próximo O valor Eu gosto muito Essa palavrinha Valor É muito Eu procuro Eu procuro sempre Medir esse valor Das coisas E tudo aquilo Que você faz E que isso Representa Um valor elevado Você vai sempre Fazer Da melhor forma Porque ele tem Um valor elevado Para você Então Procure a criança Procure fazer Com que ele pense Com que ele raciocine O verdadeiro aprendizado Quando a criança Pensa Não é somente Você colocar conhecimento E assim que as coisas Até porque a criança Algo muito bacana Na criança Essa é o porquê Por quê Porque ela quer entender Porque as palavras Muitas vezes Elas não convencem Então ela ir experimentando O valor das coisas Gradativamente É fundamental Para que a pessoa No futuro Ela tenha novamente Esse equilíbrio Que legal E a oportunidade Que nós como pais E educadores Temos também Né Gabriel De fazer com que a criança Pense Não que ela pense Com a cabeça do outro Mas que ela Consiga Raciocinar por si Exato O pensar Ele Você aprende mais Pensando Eu estava Há pouco tempo atrás Estudando Algumas pesquisas De aprendizado Aquela Aprendizado ativo Passivo Que eu não vou entrar Nesse mérito Porque Posso falar uma besteira Aqui Justamente Para os educadores Mas é evidente Que todas Várias dessas pesquisas Elas chegam Um ponto em comum Que o aprendizado Passivo Que aquele estágio Que você aprende Assimila muito mais É quando você Não somente lê Quando você Não somente ouve Mas quando você Coloca em prática Fantástico E ainda tem outro É quando você ensina Aí um outro estágio Desse aprendizado Quando você coloca Em prática Principalmente A criança coloca Em prática Aquilo que ela está Aprendendo Do seu pai Ela vai compreender Ela vai entender Muito mais Legal E assim Para nós Que somos educadores Quando você Está ensinando Para alguém Você é o primeiro A aprender Gabriel A sétima dica Aqui Fala de algo Como empatia financeira A empatia financeira Bom Vamos dizer Vamos dizer que Para mim Foi algo Que eu demorei Um pouquinho A aprender A sétima dica Me deu toda Essa possibilidade Porque Na prática De doar Despertar No outro Sentimento De doar Por mais Por mais Por mais que Você pense Ainda Mas esse dinheiro Me pertence Ou ele poderia ser Bom para isso Só que se você Entende o valor Aí voltamos Ao item anterior O valor Daquilo lá O quanto Que ele representa Você vai entender Que a sua doação Ela tem uma representatividade Muito grande Então a empatia financeira É um nome que eu dei Assim No sentido de você Colocar-se no lugar do outro Sentir a dor do outro E perceber que ele precisa De uma ajuda Olha só Quantas pessoas precisaram De ajuda nessa época Sim Olha Passar fome Meu amigo É algo que Não tem A gente não deveria Se conformar com isso Com isso Mas tem pessoas No Brasil Que passam Fome E para você Sentir a dor do outro Você tem que abrir mão Do julgar Sim Porque ah Mas ele deveria ter feito Não Para lá Senão aí não tem empatia Então ensinar Já desde criança Que pode ser Que o outro Esteja necessitando Ou ensinar A doar Doar para a igreja Doar na Seite Onoiê E mostrar para ela Que olha Com esse dinheirinho Que você está doando A igreja Ou aquela pessoa Às vezes pode ser Que não seja o dinheiro Diretamente Mas tem algum bem Ou alimento Essa pessoa Ela vai poder Sanar Ainda que muitas vezes Seja momentâneo Mas é uma dor Que ela está sentindo Eu recordo Anos atrás Quando uma colega Nossa passou Por uma dificuldade Muito grande E Nossa Se de família Perdão E fizemos Uma vaquinha Cada um Deu alguma coisa Para doar Para essa pessoa E doar E doar Coisas Básicas Alimento Pagar a conta Da luz Aquela moça Há muito tempo Estava desempregada Mas Depois que ela recebeu E não é assim Algo que nós doamos E que Ela ficou Abastecida Por um ano Não Era um tempo limitado Mas se ela ficou Tão Sossegada Tão tranquila Tão serena Que isso lhe permitiu Encontrar Logo depois Ela encontrou emprego Uma criança Ela precisa sentir Que o outro Talvez esteja necessitando E que ele pode colaborar Ele pode colaborar E não é E não é comércio Sabe Não é você mostrar para a criança Se você vai dar Se prepare Para o que vai vir Quantas vezes Quantas vezes você Quantas vezes a gente Talvez fez isso Dessa forma Ou seja Vamos doar Porque isso vem em volta Não é isso Não se trata Não é um comércio É porque vai servir Para alguém É porque vai servir Sabe Porque teu irmão Ele precisa Porque ele está necessitando Nesse momento Encher o estômago Ele está necessitando O movimento Ele precisa expandir E chegar a outras pessoas O ensinamento E ele salva a vida Dos outros Só que só vou Não nessa época Mas se eu vou pegar Um ônibus Para fazer uma palestra Em algum lugar O motorista Ou a imprensa Ela vai cobrar Gabriel E outra coisa E outra coisa Que eu fico pensando Assim também Na roda da vida Hoje você está Na condição De alguém Que pode oferecer Mas na roda da vida Daqui a algum tempo Você pode estar Na condição De alguém Que está precisando E as duas palavras Uma vez eu li o texto Do professor Massanoma Taniguchi Falando sobre A prosperidade E ele falou Mais ou menos isso Olha Se hoje você tem Condições De ajudar Faça isso Porque você tem Condições Se hoje você está No momento De receber Que pode ser Receba Receba Com gratidão Receba Com gratidão Então vocês já ensinaram A criança Que ele pode E olha só Por trás do Sentimento de empatia Também você vai estar Mostrando para ela Que ela tem Olha Eu tenho É 10 centavos É um real Mas eu tenho Mas eu tenho Eu tenho Então eu vou Eu vou oferecer isso Para a pessoa E quanto mais ainda Se isso você Fizer pautado Na espiritualidade No sentimento De que eu E outros somos Melhor Tem uma frase Budista De Buda Que ele mencionou Eu não vou Alcançar Bom Com as minhas palavras A iluminação Enquanto houver Uma pessoa Ainda nesse mundo Que não foi Iluminada Então De que adianta Você ser feliz Se os outros Não são felizes Não são Ok Nossa Profundo isso Oitava dica Todas as vezes Que falar de dinheiro Fale sorrindo E de maneira Positiva Tudo aquilo Que você fizer Com sorriso no rosto De forma positiva Ele vai dar Muito Um resultado Melhor Sem dúvida alguma Então se você Lida com dinheiro Com esse sentimento De positividade E expressar Se expressar Com um rosto Sereno E alegre O que a criança Vai entender Que você tem domínio Que você lida Com dinheiro De forma positiva E que ele está aí Para te servir Não para você Servir o dinheiro Agora se você Fechar a cara E aí alimentado Com queija Porque não tem como Você fechar a cara Sem queijar-se Então você vai se queijar Você vai fechar a cara Aí ela vai Ela vai entender Que o dinheiro Ele tem muito mais valor Do que você Então sempre Quando vai falar De dinheiro Fale de forma sorrindo E de forma positiva Positivo Olha só Positivismo Um positivismo Verdadeiro Um positivismo Que está Embaçado Na certeza absoluta De que como você Filho de Deus Nada de mal Pode acontecer Porque tem aquele Positivo Positivista Que ele chega Atraçado Por exemplo Nas coisas Porque ele acha Que tudo vai dar certo Não, eu tenho certeza Eu vou chegar Eu estou atraçado Mas eu vou chegar certo Porque eu tenho certeza Mas você está atraçado Meu amigo Então você tem que ser O positivo Que está Com as bases Da sua crença Bem sólida Em que tudo aquilo Que Deus criou É bom Fantástico Me faz lembrar Um trecho Da sutra Sagrada Contínua A chuva De néctar Da verdade A sutra Para cura espiritual Quando o anjo Ali ensina Para a gente A vida Se serve Inclusive Das leis Da matéria Mas a sobrepuja E exerce domínio Sobre ela Então é isso Que você falou A pergunta é Quem está dominando Quem aqui Né Gabriel Exatamente Um dos Grandes equívocos Que tem a humanidade É estar à mercê Da parte material Da parte financeira O dinheiro Os bens materiais Eles ganharam Tanta força Que parece que a pessoa Ela é feliz Se ela tem E tem mais a ver Também com outro item Nós vamos falar E não Então você tem que Tomar domínio Sobre ele Você tem que tomar domínio Agora se você sofre Porque não tem Ou fica preocupado Em manter e cuidar Aquilo que você tem Você está sendo dominado Pela matéria O controlar Isso é um ponto também Para deixar bem claro O controlar Ele é importante Você tem um sistema Que vai monitorando As suas contas Eu faço tudo isso Como comentei Eu faço Uma planilha de Excel Que eu coloco direitinho E eu gasto uma coisa Eu vou lá E eu Eu registro Que aquele valor Ele saiu E com isso Eu vou também Vendo Como está o valor Que eu dou as coisas Claro Eu tenho valores No seu rendimento diário Que eles são fixos O aluguel Ele é importante Ele mora Aí entra de novo A questão de valor Qual é o valor Que tem o aluguel Da sua casa Importantíssimo Ele é alto Porque senão Onde você vai morar Onde você vai morar Então Mostrar a criança Tudo isso Mostrar que ela Pode lidar Com os seus gastos De forma positiva Alegre Ela vai crescer Sempre relacionando-se Com a prosperidade Com bastante alegria Com bastante otimismo Muito bom Penúltima dica Estamos aí na nona dica Ensine a criança A poupar Ensine a criança A investir Vamos ser assim Não sei porquê Bom Nós aqui no Brasil Eu sou uruguaio Acho que muita gente Me conhece E muitos já devem ter ouvido Falar que eu sou uruguaio Porque geralmente eu falo isso Eu falo isso porque Eu creio que alguns Que não me conhecem Devem ficar pensando De onde que vem Esse sotaque dele Então ensine a criança A investir Eu desconheço Desde que época Que começou Que nós utilizamos A palavra poupar Ou talvez já exista Na linguagem No idioma português Esse sentido de poupar Como um investimento Então ensine a criança Investir Ou ensine a criança A poupar Eu fiz muitas coisas Na minha juventude Porque eu poupava Minha mãe Ela sempre me ensinou isso Então ela me ensinou Para que eu possa Eu sempre gostei de viajar Eu sempre gostei E quando eu morava no Uruguai Eu já tinha vindo para o Brasil Várias vezes Mas porque E eu vim muitas vezes sozinho Bom A história é É enorme Para estar contando Porque já tinha familiar Isso aqui Eu vim Mas se eu poupava Todo ano Para poder vir Para poder vir Olha que lindo Eu poupava todo ano Então a minha mãe Me falava isso Vai poupando Vai poupando Eu me lembro Uma época Que eu já conheci Eu comecei na Sete Onoyer E morava no Sul Em Porto Alegre E os jovens Da Sete Onoyer Eles estavam Já quase de malas prontas Para vir para São Paulo Para uma convenção nacional E eu não tinha dinheiro Isso aquilo já me doeu demais Não é bom O sentimento que nos dá Se aqui alguma coisa não consegue Bom Mas tudo bem Eu jurei para mim mesmo Ano que vem eu vou Então eu comecei a poupar Claro Aí já não era criança Já era um jovem Aí comecei a poupar Mas eu sempre tive esse hábito De poupar Então você tem que ensinar O seu filho Olha Esse dinheiro aqui Separa tanto Uma porcentagem Lógico De novo De forma lúdica Para que ela possa entender Então isso aqui Você pode gastar Agora isso aqui Que tal você pode poupar Mas para que eu vou poupar Ele vai perguntar isso Para que eu vou poupar Se no mês que vem Você vai me dar de novo Ou se eu preciso Você vai me dar Não Você vai poupar Porque pode ser Que você queira alguma coisa E você vai ter esse recurso aí Então ensinar a criança A poupar Assim como aquele pote Aquele frasco transparente Mas quando é ele que faz É ele que está poupando Porque o dinheiro dele A mensada dele O dinheiro dele Ele vai novamente A entender Como a importância Da poupança De investir De ir reservando Parte do recurso Para futuros investimentos Futuras coisas Que ele deseja Que ótimo Bom Não chegamos ao final Do programa Tá gente Mas chegamos então A décima dica Que Não menos importante Que as nove anteriores Ensine O valor do ser humano Não é O que ele tem Mas O que ele é Essa Nós falamos tanto De dinheiro Que parece que a gente Quer ensinar A criança A como ter dinheiro Ter dinheiro Ter dinheiro Não Não se trata disso Se trata você Ensinar a criança Como ela deve lidar E ter uma educação Financeira correta Um desses itens Você mostre para a criança Como que você Como que você faz O controle das coisas Mostre para a criança Como é importante orar Mostre para a criança Como é importante Doar Mostre para a criança Como que ela pode fazer Enfim Mas sobre todas as coisas Você tem que mostrar Que acima de qualquer coisa O mais importante É o ser humano E que Não é o fato dele ter Que torna essa pessoa Importante Ou inteligente É o fato dele ser Eu fui educado Numa época Onde Ficava aí Em todos os detalhes Da maneira de ensino Da forma de ensino Que somente Os inteligentes Que seriam pessoas Bem sucedidas Sabe aquelas Aquelas Estou falando De algum tempinho atrás Não vou nem falar quanto Mas Algum tempinho atrás De Parabenizar Explicitamente Aqueles que tiravam Boas notas E aqueles que não tiravam Notas Dão um puxãozinho De orelha Dessa forma Eu fui criado Eu acho que você tem Que parabenizar Sem dúvida alguma Mas você tem que mostrar Para aquele que não tirou Boas notas Que isso não quer dizer Que ele é Ou não é uma pessoa inteligente E eu Ficou muito gravado Na época da escola Quando uma professora E ela falava isso Várias vezes Fulano inteligente Esse aí Esse vai ser Bem sucedido na vida E quando eu olhava Para o meu boletim De nota Meu Deus do céu Então Como é que eu faço Como é que eu faço Então Eu fui educado Que o valor das coisas Perdão O valor do ser humano Está Está muito Naquilo que ele tinha E um grande erro O valor do ser humano É por aquilo que ele é Não pelo que ele tem Não por o que ele tem E ele já Por si Ele já tem um valor Incalculável Porque o que ele é Ele é um filho de Deus Ele pode Exatamente Ele pode notar Naquele momento Manifestando algo Que você diga Mas isso é filho de Deus Pode ser que ele esteja Fazendo errado Só que ele é um filho de Deus Então ensine a criança Mostre para ela Que o valor É por aquilo Que a pessoa é E Geralmente a criança Ela cria uma referência Vendo aqueles Mais desprovistos De recursos Aquele que falta dinheiro Aquele que passa Por necessidades básicas E se você não mostra Que essa pessoa Ela tem um valor Incalculável Ela vai ser educada Pensando Eu tenho mais valor Que ele Porque eu tenho E eu não passo Por esse problema Então mostre Que o ser humano Ele tem um valor Incalculável Que ele é um maravilhoso Filho de Deus Até pelo fato De ele doar Para a igreja Que ele comprou Um presente Que estava Um dos exemplos Comprar Alguma coisinha Para um amigo dele E não porque ele Esteja precisando Mas uma forma De ele externar O seu carinho Através de algo De uma ação Não necessariamente Presente Mas de uma ação Você vai criar Esse entendimento Você vai demonstrar E vai mostrar Para ele Que todos somos Unos Esse é o ponto Principal Esse é o ponto Chave Mostrar que todos Nós somos Unos Que legal Puxa vida Gabriel Eu estava também Durante essa nossa Entrevista Me lembrando Que há um tempo Atrás Eu dava aula Numa quarta série Eu fui muitos anos Professor das séries Iniciais E eu estava dando aula Para um quarto ano Na verdade Já era Não era mais série Era ano E nesse quarto ano Tinha um menino Chamado Wilson E ele não estava Alfabetizado ainda No quarto ano E aí eu falava Meu Deus Mas eu preciso ajudar Esse menino Como é que eu vou fazer Aí um dia Eu tive uma ideia E aí eu virei E disse para ele Assim Wilson Você está no quarto ano Sim professor Como que você vem Para a escola Ele falou Ah professor Eu pego dois ônibus Para vir E dois ônibus Para ir embora Aí foi o gancho Eu falei Na época O ônibus Custava Acho que 70 60 centavos Eu fui fazendo Uma conta com ele Na lousa Gabriel Quanto custa um ônibus 60 Ah mas não é um só Vezes dois Ah deu tanto Agora você tem que voltar Para casa Ida e volta Só de ônibus Quanto você gasta no dia Deu um tanto Vamos multiplicar isso Por semana Porque você vem Cinco dias Para a escola Deu outro valor Agora nós vamos Multiplicar Por 30 Que são 30 dias Que tem um mês Deu outro valor Gabriel Quando eu fiz a conta Com ele Pelos 4 anos Que ele vinha Para a escola 4 ônibus Por dia O montante De dinheiro Que deu Ele olhou na lousa O olho dele Brilhou Eu falei Então está vendo Wilson Todo esse dinheiro Que você está vendo Que é o resultado Dessa conta aqui Foi o investimento Que o seu pai Fez E vai continuar Fazendo Então Valorize Cada centavo Que o seu pai E aí eu falei Para ele assim Imagina que o seu pai Tivesse pego Todo esse dinheiro E tivesse dado Na sua mão E tivesse dito assim Faça O que você quiser A partir Dessa matemática Que eu fiz Com ele na lousa Ele começou A se conscientizar Ele começou A prestar mais atenção E ele terminou O ano alfabetizado Olha que maravilha Isso é educação financeira Isso é educação financeira E eu tenho um respeito Muito grande Quem não tem Mais pelo professor Porque Ele é o segundo pai Segundo pai Segunda mãe Que às vezes Não é nem o segundo É o primeiro É o primeiro É verdade Porque Lamentavelmente Para muitos jovens Muitas crianças Falta essa referência É verdade Eu não gosto De entregar A responsabilidade Total Nas mãos do professor Porque muitos vão falar Poxa, mas Quem tem que educar É em casa Eu sei Eu entendo isso Os pais tem que educar Tem que ensinar Tem que acompanhar Mas quando não tem Esse acompanhamento Então o professor Ele é pai duas vezes Porque muitas vezes Ele tem pai em casa Tem filho em casa Então esse amor É o que transformou A vida dessa criança Você ensinou A educação financeira Mas o que convenceu Foi o amor É verdade Esse é um ponto Muito importante Da educação Dos nossos filhos O amor O reconhecimento Que ele tem capacidade Que legal Bom, Gabriel Eu não pude deixar De observar Que você trouxe Para a nossa entrevista E nem foi Combinado Mas eu vi Que você tem O livro Pedagogia Da Sei Tchunoye Eu tenho O livro Pedagogia Da Sei Tchunoye E quando eu li Aquilo lá Mexeu muito comigo A leitura O aprendizado Porque Eu não gosto De falar que é um dos melhores livros Não Porque parece que outros não são Mas para mim Ele foi um livro Deixa eu mostrar aqui Aqui Para mim Ele é um livro Extremamente significativo Aqui tem um trejo É vida horário Eu não vou procurar aqui Mas tem um trejo Que o mestre Fala assim Não eduque a criança Punindo ela Dando castigo Para ela Chicote não é bússola Exatamente Chicote não é bússola É legal Exatamente Por que que chicote Não é bússola Porque Ele diz assim Olha A criança Ela vai fazer coisas Ela vai errar Porque ela é criança Porque ela não sabe Como fazer Se você utilizar O método do castigo Ela vai aprender Que ela não deve fazer Porque a criança é esperta A criança sabe Que ela está Sendo repreendida Ela está tendo Pujão de orelha Porque ela fez errado Mas se você utilizar O método do castigo Do castigo Do castigo Você estará Criando aquela criança Como um covarde Olha só Para mim aquilo lá Foi forte demais Um covarde Porque quando ele Já não tiver O teu auxílio Do seu lado Ele vai crescer Ele vai se tornar adulto Só que ele gravou Na sua mente Que se ele errar Ele vai ser castigado Então Esse livro aqui Entre outras tantas coisas Me ensinou muito Me ensinou coisas Extraordinárias Então eu aconselho Que você Se não leu Leia Se você já leu Leia outra vez Nunca é demais Você vai aprender ainda mais A educação financeira É algo Na verdade O Luiz Ele viu O vídeo Que eu gravei Educação financeira Isso Numa outra tarefa Que eu faço Fora da Sechonoye Que eu gosto De falar De assuntos De administração De economia De planejamento Enfim Lógico Tudo Sem sair Da minha formação Como religioso Que sou Sem dúvida alguma Então Faça tudo aquilo Que nós falamos aqui Mas sempre com amor Sempre vendo Que ele é um maravilhoso Filho de Deus Os nossos filhos Antes de tudo Eles são filhos de Deus Eu desejo assim Sucesso Para a pessoa Para vocês que estão assistindo Sucesso Jamais Pense Eu estou sozinho na vida Porque a Sechonoye está sempre contigo Então qualquer necessidade Que você tiver Não duvida Em entrar em contato Com a gente Que legal Bom Antes das nossas Considerações finais Gabriel Queria proporcionar Aqui para nós Um momento de oração Então nós vamos fazer Uma oração Que está no livro Minhas orações Na página 48 Tem uma oração Para exteriorizar A capacidade inata Então vou pedir Para que vocês acompanhem Quem puder Fechar os olhos Sou filho de Deus Sou dotado De capacidade infinita Desejo Exteriorizar Esta capacidade Para E aí você vai Mentalizar o seu objetivo Sei que a cada dia Que passa Minha capacidade infinita Se manifesta Mais e mais Na direção Desse objetivo Muito obrigado Muito obrigado Bom Então nós estamos Chegando Ao final desse programa E antes de passar As palavras Para o preletor Mário Gabriel Para as suas Considerações finais Gostaria Que vocês também Visitassem A página No Youtube Do preletor Mário Gabriel É como se faz Não é? Como se faz Isso Procurem lá no Youtube Na barraquinha Na barra de pesquisa Como se faz Que ali tem vídeos Preciosíssimos Curtíssimos Mas que o preletor Mário Gabriel Deixa dicas Fantásticas Para nós Então gostaria De passar as palavras Para o preletor Mário Gabriel Para as suas Considerações finais Muito obrigado Luiz Muito obrigado Estamos numa época Muito Marcante Acho que vai ficar Marcado Não somente Na nossa vida Mas pelo resto Desse existência humana Não é demais Não é brincadeira Falar que vai ficar Registrado nos livros De histórias Na época que estamos vivendo Eu gostaria Que você compreendesse O seguinte No mundo de Deus Nada disso existe Essa é a minha mensagem Final No mundo de Deus Aquilo que você Está enxergando Neste momento Aliás Ele vai ser reflexo Ou ele pode ser reflexo Da sua manifestação plena Da sua imagem verdadeira Ou ele pode ser reflexo No mundo de imagem verdadeira Com interferência mental Então quanto mais interferência mental Menos você vai deixar Vassão Você vai dar lugar Para que a imagem verdadeira Ela se manifeste Por inteiro Procure Na Seichon Noye Procure na meditação Shizokala Na leitura de livros Na leitura de Sutra Sagrada Eliminar Essa neblina Que existe Que seria Os pensamentos De ilusão Quando nascem os filhos Dão ganho Na nossa vida Quando eu vi a minha filha Nascer Eu digo Meu Deus Vou ter que melhorar Como pessoa Exatamente Então os filhos São aqueles que te deram Uma condição fantástica Para você crescer Então o sentimento Que nós temos que ter Com nossos filhos O sentimento de gratidão Mas é a única condição Não Não é a única condição Mas quem é pai Entende E sabe Que quando a gente Vê os nossos filhos Quando a gente percebe Que eles necessitam De a gente E que nós somos Um exemplo Para a vida inteira Deles Aí você vai sentir A responsabilidade E vai procurar Ser melhor Procure ser melhor Sempre Incaçavelmente Que isso não seja Um fardo Que não seja Um peso Não Sempre com gentileza Sempre de forma Amalhável Porque a gente erra A gente cai A gente levanta De novo Então a Sainte-Onaiela Está aí para te ajudar Nessa época Que estamos vivendo O que mais a gente precisa É pessoas que enxergam longe Pessoas que enxergam Por detrás Dessa pandemia O real valor Do ser humano Então nós contamos com você E você pode contar Inteiramente com nós Gabriel A Helena está com quantos anos? A Helena está com 14 Nossa Eu me lembro da Eli Grávida dela A Eli nessa época Era a madrinha dos jovens A minha regional Ah sim E ela estava grávida Bom A gente quer agradecer A gente quer agradecer A gente quer agradecer O letor Gabriel Ter aberto um espaço Na sua agenda Para vir aqui Bater um papozinho Com a gente Leva um grande beijo Para a Eli Para a Helena E muito obrigado Muito obrigado Obrigado Muito obrigado A todos vocês Que estiveram conosco Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Querido educador Querida educadora Estamos passando aqui Para deixar um convite Muito especial Para vocês De 6 a 10 de janeiro De 2021 Teremos o nosso Seminário Para educadores Esse ano Por conta da pandemia Esse momento atual Que nós vivemos No país hoje Nós não teremos O seminário presencial Na academia de Ibiúna Mas para não deixar Nossos educadores Sem o nosso Tradicional seminário Nós faremos ele De forma virtual Então o seminário Vai acontecer De 6 a 10 de janeiro Numa plataforma Chamada Hotmart Os nossos presidentes Vão fazer a divulgação Para vocês Como se inscrever Qual é o valor Da contribuição Os nossos presidentes Têm todas as informações Para poder chegar Até vocês Esse seminário De 2021 Ele vai ter como tema Educação da vida Uma nova consciência Uma nova civilização Nesse seminário Nós teremos como orientadores Eu, o preletor Luiz Antônio Gomes E teremos também A participação Dos orientadores adjuntos O preletor Roberto Oquito Fujiwara A preletora Sueli Cornelci A preletora Maria Isabel de Faria Sundin do Lago E como nosso convidado O nosso querido amigo Professor preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto Vamos trabalhar temas Focados com a nova consciência E a nova civilização Teremos as nossas Tradicionais oficinas pedagógicas Rodas de conversas Com temas bem provocantes Para que vocês possam participar Então esse seminário Está sendo preparado Com muito carinho Está sendo preparado De forma muito especial Para recebê-los Na plataforma virtual Então eu vou pedir Para que você Entre em contato Com o presidente Da associação regional A qual você participa Para mais informações Tá bom? Então desde já Aguardamos A participação de vocês Nesse seminário Que está sendo preparado Com muito amor Com muito carinho Com muitas surpresas Que aqui não Não vou dizer para vocês Mas está sendo preparada Algumas surpresas E aí nós estamos Então aguardando Todos vocês Nesse seminário Que vai iniciar Então de 6 A 10 de janeiro De 2021 Tá bom? Muito obrigado Caso vocês queiram Mais alguma informação Através do nosso e-mail Educadores Arroba SNI Ponto org Ponto BR Ou na regional Mais próxima Da sua residência Tá bom? Muito obrigado Aguardamos todos vocês Nesse seminário Que já é Um grande sucesso Vamos lá Rumo A nova consciência E a nova Civilização Muito obrigado Tchau 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 Tchau